Muito bem, você é programador e resolveu aprender Vue.js. Eu vou te mostrar em meia hora aqui tudo o que você precisa saber para começar a programar em Vue.js. Será que dá tempo? Será que eu consigo? Deixa eu dividir a tela aqui. E a primeira coisa, eu estou supondo que você é programador. Você já sabe JavaScript, você já tem Node, NPM instalado ou sabe como instalar, pesquisa na internet aí e tal. Eu vou te mostrar a Vue. Se você não é programador e esse negócio aqui é apavorante para você, esse não é o vídeo para você. Você precisa aprender JavaScript primeiro. Então vai procurar algum lugar para aprender JavaScript. Então, NPM create Vue, 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 Arroba Latest. Vou dar Enter aqui. Isso aqui vai criar uma aplicação do zero para mim. Você tem que dar o nome para o projeto. Eu vou chamar de Gradiente. Depois ele vai me perguntar aqui se eu quero ketchup, mostarda, chipotle. Vou responder tudo não, só dando Enter aí. Beleza, não quero mais nada, só Vue mesmo. CD Gradientes, NPM install. E ele vai instalar tudo o que precisa. Enquanto ele instala, deixa eu te falar. Canal da Vise, arroba ViseBR aqui no YouTube. Canal de negócios, a gente fala de desenvolvimento, fala de tendências. O último vídeo que saiu é esse aqui. Como garantir que o seu time está desenvolvendo software realmente seguro. Arroba ViseBR no YouTube. Segue lá, você vai gostar desse canal. Muito bem, já instalou. Olha só, é rápido, né? É tudo muito rápido, você vai ver. Não, já estou dentro. NPM Randev. NPM Randev vai levantar o projeto aqui para mim. Está rodando já, olha só. Deixa eu copiar o endereço do link, abrindo uma aba aqui. E olha aí, nosso primeiro projeto com Vue.js já está sendo executado. Vamos começar a programar agora. Muito bem. Estou aqui na pasta gradientes, vou entrar na pasta src dentro dela. E aqui eu tenho um app view. Como de costume, eu vou apagar todo o código que está nesse app view aqui. Eu não quero esse código. Eu quero começar do zero, porque se é para a gente aprender, tem que mostrar do zero. Então, eu vou deixar aqui três tags, olha só. Script, template e style. Tem dois jeitos de escrever o script. Então, o script pode receber aqui uma propriedade setup. Opa, não é aqui não. É aqui que vai o setup. Dessa maneira. E aí, ele se comporta de uma maneira especial. Então, se você vira algum com setup por aí, não se assuste. Ele é um pouquinho diferente, mas eu vou te mostrar sem setup. Para você aprender a construir, de fato, do zero. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é criar um objeto e exportar esse objeto. Esse objeto vai ter uma propriedade name, que é o nome da sua aplicação. E aqui, ele tem um método data que retorna dados. Olha só que legal. Ao invés de retornar essa mensagem aqui, eu vou retornar idade 18. Assim. Aqui dentro do template. Eu posso abrir bigodes duas vezes. Bigode duplo, idade, bigode duplo. E está lá. Minha propriedade foi interpolada. Legal? Vou criar aqui um botãozinho. Com sinal de mais. E esse botãozinho vai ter um arroba clique. No arroba clique, eu vou fazer idade mais mais. Então, se eu clicar no botãozinho, ele aumenta a idade. Legal? Simples, né? Muito bem. Agora aqui, eu vou colocar um input. Ah, ele já me deu uma sugestão de botão de menos. Deixa aí. E eu vou colocar aqui um input. Cujo tipo é number. E o value. É a idade. Então, veja que ficou em branco aqui, né? Por que ficou em branco? Porque idade não é um valor certo para number. Eu vou tirar o type, olha lá. Está vendo? Está escrito idade. Não é isso que a gente quer. Então, em view, quando você coloca dois pontos antes de um atributo, você torna esse atributo dinâmico. Olha lá. Agora entrou o valor da idade, né? Eu vou voltar aqui o type para number. Então, está ali, type number com o valor da idade. Se eu troco a idade, ele troca o valor lá. Mas, se eu trocar o valor aqui, ele não está fazendo nada. Então, aqui eu preciso pegar esse input e definir aqui um evento. Então, o evento você define assim, olha só. Arroba o nome do evento. Então, o evento no HTML seria o evento input. O evento de trocar o valor de um campo e tal. Então, aqui na view.js é arroba input. Ao invés de on input, eu escrevo arroba input. E aqui eu vou colocar o nome de uma função ali. Eu vou chamar de troca a idade a minha função. Beleza? A minha função vai receber $event. Então, aqui eu vou criar métodos. Então, olha só. Eu vou criar um método chamado troca a idade, que recebe um evento. E vai fazer despontuidade é igual a evento, ponto target, ponto value. Quem é o cara que disparou o evento, qual é o value dele. Então, agora, isso aqui está dinâmico também, reativo, bonitinho. Do jeito que tinha que ser. Beleza? Até aqui. Vou colocar um outro campo aqui, olha só. Só que ao invés de type number, é type range. Assim, olha aí, que legal. Então, agora eu posso alterar a idade, tanto usando o range, quanto usando o number. Olha aí, que bonitinho. Eles estão vinculados um ao outro. Esse negócio de você fazer dois pontos value e arroba input com um evento que simplesmente vai atribuir à própria propriedade, é tão comum que a galera do view criou um atalho para isso aí. Então, o atalho é o seguinte, olha só. Eu posso vir aqui e colocar vmodel igual à idade. Então, quando eu coloco o vmodel idade, a view.js vai colocar para mim o value idade e vai criar para mim um evento arroba input que atualiza o valor de idade. Então, olha só. Opa, esse aqui não funcionou não. Deixa eu tirar esses métodos aqui. Eu não quero. Aí, tudo funcionando. Beleza? Bem mais simples de escrever, né? Um bom atalho isso aqui. Olha só. Eu vou deixar como estava antes, porque a gente vai ter que hackear esse comportamento. Então, não vou deixar, não vou usar o vmodel, porque agora eu quero pegar, vou tirar esses botõezinhos, esses negócios todos aqui, deixar só isso aqui, ó. Isso aqui. Eu quero transformar isso aqui agora num componente, tá? Às vezes eu sinto falta no componente de range de poder ver o número do lado ou poder digitar o número. Então, ter um range, um number vinculados dessa maneira aqui pode ser um negócio útil, né? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou copiar o meu app para components smart range. Vou editar o smart range e vou editar também o app. Então, esse smart range aqui, olha só. Eu vou trocar o nome aqui para smart range. Assim. E no app, a gente vai agora importar aquele componente. Então, import smart range. Pronto. Aqui ele deu a sugestão de ponto, mas esqueceu da pasta components, olha só. Ponto barra components barra smart range. Quando eu vou usar um componente, eu preciso que a minha aplicação declare isso. Então, aqui, olha só. Eu vou retornar um objeto components que tem um smart range nele. Legal? Aqui não vai precisar desses métodos, nada disso. E aqui eu vou simplesmente colocar um smart range. Está lá o meu smart range, olha ali. Funcionando. Então, o código fica simplesinho aqui. O problema é o seguinte, eu tenho aqui um idade, está vendo? Mas o meu smart range, aqui ele está vinculado a um vmodel e tal. Mas o meu smart range está declarando uma idade lá dentro mesmo. Qual das duas está sendo usado? Então, eu vou pegar o do app, a idade de fora do pai, e vou trocar aqui para 38. E veja lá que ele continua setando no início como 18, tá? Inclusive, essa idade não está reativa nem nada. Quer ver? Olha só. Vou colocar um h1 aqui. Imprimindo a idade. E veja que ela não muda. Quer dizer, essa propriedade vmodel aqui está sendo ignorada. Então, a Vue.js tem um jeito de você vincular um componente aos valores que são passados para ele ali. Esse jeito é você declarando uma propriedade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é declarar uma propriedade. Para você entender as propriedades, eu vou declarar primeiro uma propriedade chamada max, uma propriedade chamada min, e uma propriedade chamada step. Desse jeito aqui, né? Aí, vamos pegar esses inputs aqui, o range e o number. Deixa eu arrumar esse código, né? Para ficar mais legal de você. E aqui, vamos fazer assim, olha só. Dois pontos max é igual a max. Min é min. Step é step. Vou pegar essas três propriedades dinâmicas e colar aqui também. Então, note que agora eu posso vir aqui no meu smart range e passar max igual a 200. E ele automaticamente modificou tanto o input number quanto o range para que o máximo seja 200. Então, quando eu declaro um range prop, eu estou dizendo para esse componente, olha, você pode aceitar essas propriedades como atributos do HTML e elas são dinâmicas aqui dentro. Tem um nome especial que você pode declarar aqui, que é o nome modelValue. Então, eu vou tirar essa idade daqui do data. E no valor aqui, eu vou colocar modelValue, desse jeito. Então, veja agora que ele veio inicialmente como 38. Mas quando eu modificar aqui, ele não só não está modificando o 38 ali em cima, quanto não está modificando esse cara aqui. Por quê? O evento de trocar idade, aquele lá que é executado, quando eu mudo o valor, agora ele tem que fazer um negócio especial aqui. Que é, ele tem que emitir um evento chamado changeModelValue, passando o valor, assim. O fato de ter esse evento com esse nome, faz com que a Vue.js, quer dizer, deveria fazer. Update, não é change. Agora sim, outra chance para mim. Está lá. Então, o fato de ter esse evento com esse nome aqui, faz com que a Vue.js entenda que eu estou lidando com o valor, como se esse meu componente fosse um campo de formulário. Então, aqui, eu posso chamar o meu componente usando uma Vmodel ali. Aí ele ficou totalmente reativo, totalmente dinâmico. Então, esse jeitinho de escrever, eu tenho uma propriedade modelValue. Toda vez que eu trocar o valor, por algum motivo, eu tenho que emitir o evento updateModelValue. Só fazer isso, essa é a interface que torna o seu componente um input, um campo de formulário aqui para Vue.js. O componente pode ter CSS próprio. Então, aqui, o style, você está vendo que ele tem essa propriedade scoped. Isso faz com que esse estilo funcione só aqui dentro do próprio componente. Então, eu vou pegar esse componente aqui e vou colocar um div. Veja que meu div não tem classe, não tem nada. Só um div mesmo. Aí, aqui no style scoped, eu vou fazer assim, olha só. O div vai ter displayGrid, gridTemplateColumns de 1fr e 60 pixels. Opa. E veja lá que esse div ganhou essas propriedades de que eu falei. Ficou pequenininho aqui. O put está ocupando todo o resto do espaço aqui, o range, né? Mas isso não quebrou os outros divs, não quebrou o resto da aplicação, porque apesar de não ter classe nem ID aqui, esse estilo está sendo aplicado só dentro do componente. Beleza? Muito bem. Vou pegar a minha aplicação agora aqui. Ao invés de idade, eu vou fazer outra coisa com ela aqui. Ela vai criar para mim uma cor color que vai começar assim, olha só. 0, 0, 0 e 1. Vai ser uma cor RGB. Então, aqui eu vou ter um smart range, cujo Vmodel vai ser color 0. Opa, perdão. 0. E o max é 255. Em seguida, eu vou ter um color 1, um color 2. E um color 3, cujo max é 1 e o step é 0.01. Então, olha só. Aqui eu tenho os meus componentes para definir uma cor RGB. Beleza? Vou criar um preview dessa cor aqui. Vamos fazer assim, olha só. Um div, cuja classe é... Ah, que legal. Ele já completou para mim. Color. Que legal. Em seguida, um outro div aqui, para conter os smart ranges. Os smart ranges vão dentro desse segundo div. E aí, vamos escrever um pouquinho de CSS aqui, olha só. O app vai ter display grid. Grid template columns vai ter 60 pixels e 1fr com gap de 10 pixels. O ponto color vai ter largura e altura de 60 pixels. E está lá a minha cor ali, bronquinha, definida, do jeito que tem que ser. Esse ponto color vai ter também margem top de 10 pixels. Assim, deixa ele ali. Tá bom. Muito bem. Vou pegar de novo o app View e transformar em um componente. Components. Color Picker View. Components. Então, no app View, além de importar o Smart Range, eu vou importar o Color Picker de Components. Color Picker. Aqui eu vou avisar ele que ele tem que usar o Color Picker também. Aqui eu vou simplesmente colocar um Color Picker. Sem ver moda, sem nada. Só para a gente ver ele aparecendo ali. Vai quebrar. Porque o Color Picker está importando o Smart Range de ponto components. E eu pus ele dentro da pasta. Então, agora ele tem que ficar assim. Aí. Muito bem. Então, está aí o meu Color Picker. Se eu precisar ter mais de um Color Picker, eu posso vir aqui e colocar três um embaixo do outro. Legal. Mas a cor deles não está vinculada a uma cor aqui do lado de fora. Isso aqui está... Está assim, olha só. Botar a cor ali. Então, aqui eu tenho que fazer o mesmo esquema que eu tinha feito da outra vez. definir uma propriedade chamada modelValue. Então, aqui eu vou manter essa propriedade color aqui. Por quê? Porque modelValue, nesse caso, não vai ser um valor simples. Vai ser um valor complexo, né? Eu vou estar recebendo aqui um Array e aí eu vou mover elementos dentro do Array e tudo mais. Então, eu vou precisar cuidar dessa atualização por mim mesmo. Não dá para eu esperar que o componente resolva. Então, para isso, eu vou criar aqui Watchers. O primeiro Watcher, deixa assim, só para eu te mostrar como isso aqui não está linkado, eu vou aqui na aplicação e vou trocar a cor para vermelho. E veja que a cor está trocada para vermelho, mas a cor dentro do Color Picker não foi trocada para vermelho. Então, o primeiro Watcher, ele vai observar modelValue. Então, o nome do Watcher é o nome da propriedade que ele vai observar. Eu estou observando a propriedade modelValue. E aí eu estou dizendo o seguinte, isso aqui é imediato. Immediate é true. Quando alguém trocar o velho, troque a cor para que ela seja o velho que você recebeu. Vamos dar um F5 aqui. Não funcionou como eu gostaria, não. Terminar de escrever e aí a gente verifica. E eu vou criar um Watcher para cor, que faz o contrário. Então, ele é deep, ele é profundo, quer dizer, se alguém mexer em alguma propriedade dentro da cor, estou dizendo, cor é um objeto, um array. Um array, observa tudo que tem lá dentro. Se alguém mexer em alguma propriedade da cor, chama esse handler aqui e emite update modelValue passando o novo valor. Aqui tem um negócio que eu gostaria de fazer, que na verdade é o seguinte. Isso aqui tem que ser uma cópia de um array, não é legal ficar passando o array para lá e para cá. Passa a cópia do array. Aqui faltou mandar remodel. Tá lá. Então, ficou vermelho. Se eu mudar aqui, ele vai atualizar, mas não vai atualizar. Vai atualizar uma vez só, quer ver? Olha só. Mudei. Se eu tentar mudar agora, quebrou lá em cima, não está atualizando do jeito que deveria. Por quê? Eu estou chamando aqui esse handler quando modifica a cor. Vamos recarregar isso aqui. Veja que ele chamou uma vez só. Porque o handler está dizendo para o pai, dizendo lá para o app.view, olha, mudou a cor. O app.view... Ficara errado? O app.view, quando a cor é modificada, ele troca o valor da cor e ele troca a propriedade que ele vai passar para o color picker, que chega lá em modelValue. Então, isso aqui é um loop infinito, né? Eu troco a cor aqui. Essa cor sobe para o app, desce para cá, chama essa função aqui de novo. Inclusive, se eu abrir o console aqui, ele deve mostrar isso. Aqui, ó. Deixa eu sair do caminho, né? Para você poder ler aqui. Está vendo? Recursividade... Atualizações com recursividade máxima excedidas no componente app. Está fazendo besteira aí. Um cara mexendo onde ele não devia, na hora que não devia, fazendo um loop infinito. É um jeito simples de eu resolver nesse caso. Então, aqui eu estou controlando o update por mim mesmo, né? Porque eu estou lidando com um objeto complexo e tal. Um jeito simples de eu resolver é fazer assim, olha só. Se dis.color mais aspa for diferente de value mais aspa, dis.color é uma cópia de value. Legal? Então, na hora que ele executar, ele vai rodar uma vez só essa função aqui para cada atualização. Não vai chamar recursivamente. Na segunda execução, ele vai bater aqui e vai falar, opa, a cor é a mesma que o valor. Está em loop, para. Então, agora, olha só. Está lá. Reativo. Bonitinho. Do jeito tem que ser o nosso color picker. Então, o jeito de usá-lo agora ficou bem legal, está vendo? Eu defino o color picker aqui e passo um vmodel para ele. Legal? Vamos transformar essa aplicação num editor de gradiente linear. Segura aí, que é legal. Esse tema é interessante. Então, eu vou fazer um editor de gradiente linear que vai de vermelho para marrom, assim. Eu vou chamar isso aqui de colors. Então, é só um array de colors. E aí, para fazer isso, a gente vai precisar aprender a fazer for. Então, vamos fazer assim, olha só. Give. Before. Então, vamos olhar com calma essa sintaxe, olha só. Give before é igual ao nome de uma variável, vírgula index, em o array, em colors. Então, dentro desse div, esse div vai se repetir várias vezes. Para cada vez, color vai ter uma cor e index vai ter um número. Vai começar em 0, 1. E se eu tiver mais elementos no array, ele vai passar disso ali. Então, também tem que ter uma chave. Essa chave tem que ser única aqui. Então, eu estou botando o índice aqui na chave. Eu não gosto de pôr só o índice assim. Na verdade, eu gosto de pôr desse jeito, olha só. Color mais o índice, sabe? E ela é realmente única. E aqui dentro, eu estou pondo o color picker, passando como o vmodel, colors e o index. Então, isso aqui não está muito bom, não. Não gostei. Ele devia ter pego a cor ali, né? Se eu puser color, ele vai reclamar, porque isso aqui é imutável. Não posso. Ah, deu certo aqui. Pegou. Ah, deu certo aqui. Não, não pegou. Não pegou a cor. Não sei por quê. Por que será que não pegou a cor, hein? Vou imprimir a própria cor aqui embaixo, para a gente ver. Devia estar chegando lá dentro essa cor, hein? O model velho está indo, tá vendo? Mas a cor mesmo não está. Está tudo reativo, bonitinho, mas na inicialização ali, não está entrando. Vamos fazer assim, olha só. No mounted do componente, quer dizer, quando o componente for montado, eu seto o color como como uma cópia de model velho, vamos recarregar aqui e ver, aí, agora entrou certinho, beleza. Do jeito que eu queria, tira esse debug do caminho. Então, mounted é um método especial que é executado quando o componente é criado, quando ele é colocado na tela. Então, aprendemos aqui a criar for, vamos criar aqui um botão para adicionar cor. Add color. E o meu botão vai ter um arroba clique, que vai chamar um método chamado add color. Então, aqui no meu componente, eu vou criar um método chamado add color, que faz colors.push. Então, quando eu clicar em add color, entra uma cor nova ali. Olha que lindo. Funcionando. Legal. Se o cara puser mais de duas cores, eu quero que ele possa também remover cores aqui, né? Então, eu vou pegar esse div aqui, que é o div que está com o for de cores. Vou colocar uma classe nele. Mais de color, desse jeito. E aqui eu vou colocar um botão. Oh, que lindo o Copilot me ajudando aqui, olha só. No arroba clique do botão, ao invés de eu chamar um método, ele já resolveu aqui mesmo, colors.splice no index em 1. Então, ele vai remover um elemento na posição index do array colors. Então, isso aqui vai me dar um botãozinho de remove. Eu vou no CSS aqui. Botar um display flex, não gostei não. Imagina que eu resolvo tudo com grid, né? Meio preguiçoso para isso aqui. Não devia, né? Não. E aí, gente. Esse negócio tá importando CSS de algum outro lugar, dessa main.js aqui, que tá deixando o fundo preto, mas também tá me atrapalhando. É, era dela mesma. Desculpa aí, vamos terminar com fundo branco? Você entendeu, né? Vamos só trocar para fundo preto e tal, mas vamos terminar com ele branco, só para a gente não perder tempo. Então, eu tenho um botão de remover, e o que eu queria mostrar é isso aqui, olha só. Como é que eu faço esse botão só aparecer se eu tiver pelo menos três cores? Por que isso? Porque senão o cara pode vir aqui e sair removendo, não faz o menor sentido, né? Você não faz um gradiente com uma cor só ou com menos do que isso, com zero cores. Então, aqui eu vou colocar um vif, vif colors.length maior do que dois. Tá, então, vamos recarregar aqui, olha só. Tá aí minhas cores. Se eu adiciono cores novas, posso alterar a cor aqui, é claro. E agora eu posso remover alguma ali do meio e tal. Legal? Então, vamos só fazer agora o visualizador do gradiente. Vamos lá. Visualizador. Eu vou botar ele em cima. Ao invés de imprimir cores ali, vamos fazer assim, só. Give class igual a preview. Então, o div preview, vai ter altura de 100 pixels, borda preta, border radius. Ali, para a gente ver ele aparecendo. E agora eu vou mostrar uma outra técnica aqui para você, que é como é que a gente cria uma computed property. Então, eu criei uma computed property chamada preview. Essa computed property, ela retorna um objeto, que ela poderia retornar qualquer coisa, tá? Ela retorna um objeto e esse objeto tem uma propriedade background color, que é um gradiente linear para a direita, juntando as cores lá. Um colors map, tá vendo? Juntando, fazendo RGB. Meio ruim de ler esse código do Copilot aqui. Vamos deixar assim mesmo. Então, olha só. Eu vou imprimir aqui. Preview. Olha lá, que lindo. Beleza? Mexi aqui. Ele mexe lá. Legal? Eu não quero isso, eu quero só o preview.backgroundColor. Assim, desse jeito. Que é o jeito que a pessoa que vai usar precisa copiar o CSS ali e tal. É assim que ela vai, que ela vai querer. Eu vou pegar isso aqui, tirar daqui. Aqui dentro do give preview. E colocar numa text chaga. Vamos fazer text chaga. Vai ter largura de 100%. Assim. Para ficar fácil da pessoa copiar aqui, né? O conteúdo do gradiente linear. E aí, vou pegar o give preview aqui. E vamos fazer assim, olha só. Dois pontos style igual a preview. Vamos ver o que aconteceu ali. Não pegou style. Esse gradiente linear tá certo, tá certo, né? O código tem que estar certo, senão não funciona. Ah, não é backgroundColor. É só background, né? Essa coisa aqui tá toda errada. Então, aqui se eu passar só o objeto preview. E aqui não é backgroundColor, é só background. E aí, que bonito. Se eu adicionar cores. Ele vai adicionando ali. Se eu modifico aqui. Troco opacidade. Altero as cores. Vai refletindo na hora. Vou botar mais uma última coisa aqui. Uma última coisa. Vamos lá. Aproveitar que eu já tenho um componente de smartRange aqui, né? Eu vou criar um smartRange cujo vModel vai ser rotation. O máximo vai ser 360. Eu vou criar aqui uma propriedade nova aqui no data. chamada rotation, que começa como zero. E aí, aqui, ao invés de to right, a gente vai fazer assim, olha só. This.rotation.dag. Vamos testar. Olha lá o gradiente rodando. Beleza? Vamos deixar esse aqui mais escuro. Vai ficar mais óbvio o que está acontecendo. Adicionar uma cor aqui. E olha lá a rotação acontecendo. Está feito aí. Conviu o JS. Espero que tenha sido útil. Foi útil. O que você achou desse jeito de ensinado? Que eu mostrei aqui. Deixa seu comentário aí embaixo para a gente saber, beleza? Valeu.